Nem mesmo a chuva foi capaz de afastar o público durante a abertura da competição mais aguardada da Expo Inter. A grande final do Freio de Ouro 2017, a mais tradicional prova entre os cavalos da raça crioula, foi aberta no Parque Assis Brasil em Esteio e segue até o final do dia. A expectativa é de que cerca de 20 mil pessoas circulem pelas arquibancadas que contornam a pista. Depois do encerramento da fase classificatória, restaram 28 animais, entre machos e fêmeas, com melhor desempenho tanto na morfologia quanto nas provas funcionais. Os conjuntos seguem no páreo em busca dos principais prêmios da modalidade na temporada. A prova da mangueira deu início às finais. A prova da mangueira deu início às finais. A prova da mangueira deu início às finais. A prova da mangueira deu início à noite.